Tem muita moto aí que o pessoal encontra muitas vezes nas redes sociais, a tal da Imbirinha. Moto completamente desregulada. Por quê? Porque ela não tem geralmente documento, não tem placa, não tem registro, ou é produto de furto, de roubo. Ou seja, muita moto com problema, só que a polícia militar tá de olho. Principalmente, segundo o CRPM, lá de Aparecida de Goiânia, que eu quero inclusive começar conversando com o comandante aqui, o Intenente Coronel Marreiros, elogiando o trabalho deles lá, Natália, porque assim, estão colocando o terror na bandidagem. Só hoje, só pra você ter noção, você que tá em casa, foram 10 motos apreendidas. E ó, já passa das 300, né, Coronel? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Natália. Nós já estamos chegando a mais de 400 motos apreendidas, menos de 60 dias. Partindo, seguindo as diretrizes do nosso comandante-geral, senhor Coronel Renato Brum, do nosso secretário de Estado, doutor Rodney Miranda, e também do nosso governador, que Goiás não é lugar pra bandido, a polícia militar, segundo o CRPM, tem agido de maneira forte, firme, e implementamos várias operações em Aparecida. Uma dessas operações é a operação Duas Rodas, no combate da redução dos índices criminais, e também dos roubos à pessoa e a comércio. Nós fizemos, em menos de 60 dias, quero parabenizar o comandante da unidade, o Major Piguini, do 41º Batalhão, ali do 2º CRPM, que vem desempenhando um excelente serviço. Então, dentro dessas motos apreendidas, são todos os dias abordagens, são motos que são recuperadas de furto e roubo. Então, é a polícia militar agindo em favor do cidadão de bem. Com isso, nós tivemos uma redução de 60% de roubo e furto de veículo, de moto, principalmente naquela região. Agora, chama a atenção, Coronel, é justamente que a maioria dessas motos eram motos essas que foram apreendidas, utilizadas justamente pra cometer crimes. E aí, eu falo pro senhor o seguinte que eu cometei agora há pouco. O que a gente vê, um monte dessas motos aí de leilão, com aquela placa de acrílico, é irregular e vai ser apreendida. Em Aparecida, em Goiás, essas motos não vão ter vez. É determinação do nosso comandante-geral, como você falou, a placa de acrílico, o veículo já é irregular. Então, já tá passiva a abordagem, aí, em consequência, a moto é de leilão, eles pegam uma moto dessa de leilão, o cidadão vai lá, compra a moto de leilão. Essa moto de leilão, ela é pra desmanche, é pra aproveitamento de peça. Aí, ele pega, põe uma placa de acrílico e fica rodando como se fosse uma moto normal. Não é normal, é irregular. Quem compra esse tipo de veículo para rodar, está alimentando uma cadeia criminosa. E nós estamos aqui para combater e para inibir e para trazer segurança para a comunidade. Aproveitando a sua presença aqui, Coronel, falando da atuação, segundo o CRMPM Aparecida de Goiânia, teve, inclusive, a apreensão de três armas numa só situação, é isso? Positivo. O segundo o CRMPM, como eu havia bem dito a você, seguido a diretriz do nosso comandante-geral, não temos dado descanso para a bandidagem. Somente agora à tarde, nós pegamos três armas na região de Hidrolândia. Foram dois revólveres e uma espingarda. Ontem mesmo, nós também fizemos a prisão de duas mulheres que estavam praticando roubo a motorista de Uber. Então, o segundo o CRMPM não está parado, está movimentando a apreensão de droga. São guerreiros que estão ali no combate. Quero parabenizar essa tropa, essa tropa aguerrida, que está ali à frente, honrando o nome da Polícia Militar e do Estado de Goiás. Muito obrigado pela sua presença, Natália. Inclusive, já falei aqui com o Coronel, o Tenente Coronel está com a gente aqui, falei para ele, olha, manda mais dessas coisas para a gente lá de Aparecida, que a gente faz questão de mostrar aqui a bandidagem se dando mal, motos apreendidas, porque o Cidade Alerta gosta de mostrar o que é certo. E o trabalho da polícia tem que ser mostrado aqui diariamente, Natália.